Fala moleques, bonecas, beleza? Rezende e meu aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, nesse vídeo eu tô trazendo pro canal um vlog Um vlog Bom pessoal, não sei se vocês sabem, mas eu estou aqui em São Paulo Eu vim para o evento da Eupix e também para o evento da Anime Friends Que é um evento super da hora Mas eu já fui um dia na Eupix e não fui ainda na Anime Friends Então eu vou gravar vários vídeos lá Talvez, não sei, vai que acontece alguma coisa Mas eu vou tentar gravar alguns vídeos lá Mas esse vídeo aqui eu vou fazer aqui no hotel mesmo Pra zoar um pouco Porque eu sei que vocês gostam é de zoar, né mano? Vocês não gostam de ficar vendo evento, evento, evento Não, vocês gostam de ver zoeira E é nóis, então, por quê? Porque a gente tá no hotel Eu acordei agora, cedo Eu perdi o sono, mano São 10 horas da manhã É, eu sei que não é tão cedo, mas eu acordo normalmente tipo meia tarde Então, pra mim isso é cheiro E a galera ainda tá toda dormindo Tipo, a galera que tá aqui comigo no hotel É eu, Tazercraft, o Amenik, o Edu do Amenik O Luiz também O canal deles vai tá todos aí na descrição Beleza? Vão tá todos aí na descrição E... Então eu vou mostrar pra vocês o hotel aqui Meu quarto Porque o quarto é muito foda, velho Muito foda Mas o que a gente vai fazer depois? Eu, ontem, eu dormi lá no quarto do pack do Mike É... Calma, que não tem nada com o cedo não Tá? Eu dormi lá porque eu peguei no sono Eu tava conversando e aí eu dormi E aí eles não me acordaram E aí eu acordei agora E eles estavam dormindo Ou seja, eu peguei o cartão do quarto deles Peguei o cartão do quarto deles E... Eles ainda estão dormindo E o Edu e o Luiz também estão dormindo Então vamos acordar geral, mano Vamos acordar geral Mas antes vamos mostrar aqui o quarto pra vocês, galera Vamos mostrar aqui Deixa eu pegar Ó, esse daqui é o meu quarto Né? Só, tipo Eu preferi ficar sozinho mesmo Tipo, dormir sozinho Na cama e mandar de casal Mano, essa cama Na moral Na moral É a melhor cama do século Do século Aí nós temos aqui Calma aí que tá escuro Calma aí que tá mais escuro ainda Aí Aqui é o banheiro Nossa senhora Tô zoado porque eu acordei agora Tá, mano Mas Aqui é a ducha Olha Essa ducha também é divina Zeus construiu essa ducha Ducha Ok Aqui é a salinha de Star Sei lá Salinha pra gente ficar E ele tem uma moeda de 25 centavos Tá Dane-se Aqui é a TVzinha E aqui fora Temos uma sacana 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 Ok Aí tem uma Toma uma Toma uma Toma uma chocomioquizinha Aqui Toma uma chocomioquizinha Fica de boa É muito da hora Esse hotel Olha aqui Nossa Eu curti pra caraca Velho Curti demais Mas Vamos lá agora galera Vamos lá pro quarto dos caras E vão acordar eles De um jeito estranho Tipo Não pode ser Acordando Mike Acorda Mike Tech Não A gente vai acordar De um jeito louco Demorou? Então eu vou lá pro quarto dos caras E aí eu volto Então Já volto Tchau Tchau Vamos lá. E aí, Vicar? Ai, que magia. Vamos acordar o pack. De um jeito estranho. Vamos tronar ele epicamente? Bom, galera, eu tava aqui, né, e o desgranhento do Mike acordou e quando eu fui passar aqui pra zoar, essa vaca fedida também tinha acordado. Agora ele quer se esconder nas câmeras, né? Eu tô com sono. Eu também tô, e eu tô aqui gravando. Eu também tô! Fala, moleques e bonecas, beleza? Você é carioca, seu filho da mãe? Não, fala, moleques e bonecas, beleza? Resinível aqui. And welcome back to another Minecraft video. And today, guys, I will show you call fuck my... Galera, o pack acordou, o Mike também acordou. O Edu tá já tomando café da manhã, né? Porque eu sei se vocês estão... Ele que abre a porta, né? Chega a escola da manhã, ele bota um colchão ali e beijo em espera. Ele fica batendo na porta. Tá aberto? Tá aberto? Tô com fome. Ai, meu Deus do céu. O Edu tá com fome de queijo, velho. Não, o Edu que asa fome de queijo. O Edu que fritou. Eu juro, todos os dias, quem acordou primeiro pra comer foi o cara, velho. Juro. Eu acho que ele acorda com a barriga dele. Ele acorda. Mas, galera, tá todo mundo acordado. Só falta um cara. Um cara. E sabe quem que vai ser? O Luiz. A gente vai pegar esse Luiz. De jeito. Eu vou... Eu vou dar uma zoada nele, se ele estiver dormindo. Porque ele nunca mais vai esquecer na vida dele. Então, eu falei com o Edu já no Twitter pra ele voltar do café. Ele vai passar a chave pro... Não quer voltar, gente. Ele não quer voltar? Tá, não. Você tá de brinque. Eu tô com fome. Ele não quer voltar. Ele deve ter falado. Não, não, não. Eu quero comer mais pão aqui. Filho da mãe. Mas, então, eu vou lá pegar a chave com ele. E a gente volta e zoa o Luiz. Beleza? Então... Bom, galera. A gente vai lá no quarto. O Edu já tá aqui. Tá com a chave. E a gente pensou. A gente não vai zoar ele dormindo. Porque, se não, ele ia acordar só. Ia ficar de boa. A gente vai tentar fazer com que ele cague de medo. Porque a gente vai aproveitar que ele tá dormindo. Vai estar todo mundo aqui, ó. E vai começar a assustar ele. Tipo, acorda, Luiz. Acorda, acorda, acorda. A gente vai falar que tá pegando fogo o bagulho. Então, se ele for normal, ele vai sair correndo. Não corre não. Ele vai acarçado. Peraí, tem que ver se o pé que tá ensinando bem. Mostra a cara de assustado aí. Mostra a cara de assustado aí. Luiz! O cara é ator de malhação. O cara é ator de malhação. Ai, ai. Muito bom. Isso vai ver. Se não tem que ver a zoeira, né? Porque as ator de malhação. É que vamos lá. Eu entendi. Vamos lá. Vamos lá. Acorda ele, acorda, 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 acorda! Mano, meu Deus! Eu quero ver replay disso, mano! O cara fez bem assim! Grava aqui, meu amor! Grava aí, ó! Eu sou ele aqui! Replay, replay, replay! Replay, replay! Eu assustei! Eu assustei! O Beck pegou assim, jogou o bagulho! Galera, ele morreu? Mano, ele fez assim, ó! Mas vamos pular, velho! Ele morreu, galera? Cê é louco! Vamos dar um chazão nele pra ele virar! Por quê? Foi tão de boa! A gente não falou nada, foi só água! Corre, corre, corre! Deu nem tempo, a gente tá com água! Eu juro, eu tomo mais susto que o meu irmão, cara! O que eu fiz, meu irmão? Você tá com a água! Não, não, meu irmão é o... Você fez a corneta, deu a água! Fiz a corneta! A corneta dá muito susto, mano! Mano, mas eu fico assim, ó! O que você tem a dizer, Luiz? Tem a dizer que vocês são os merda! Meu Deus do céu! Vai ter vingança! Vai ter vingança! Vai ter vingança! Mas hoje, galera, a gente vai na Anime Friends! Anime Friends! Tá gigante lá, galera! Anime Friends! Lá tá mó grande! O Edu já foi uma vez, se tá legal lá! Foi com o Mike, foi com o Mike! Pera aí! Pera aí! Vem aqui! Eu até comprei, pera aí! Tem que mostrar aqui, mano! Comprar uma varinha mó de... 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 De papel! Olha aqui, galera! Olha aqui! Tá com medo! O cara tá se achando um Voldemort agora! Não! É do Voldemort! É do Voldemort! Tem de tudo lá! Tem de tudo! O que? Tem... Token de Creeper! Tem espada! Tem uma pistola de diamante lá! Tem uma pistola... Pistola de diamante! Quem que usa isso? Não sei, mano! Tem pistola de diamante? Nem tem de uma linguagem! Olha como ele comprou! Olha como ele comprou! Olha aqui! Eu comprei o colarzinho da Tsunade! Ô! O colar da Tsunade... Nossa senhora! Quem conhece daqui deixa nos comentários! Eu não conheço! É! É normal! Não conheço! Se colocar o... Naruto na parede não sabe quem é! O Peck deram aquela magia nele! Ele é o Breviate! Limparam a... Não teve infância! Ei! Mas essa varinha você sabe de quem é, né? É do Voldemort! Do Voldemort? Tá certo? Tem certeza? Tá certo? Deixa eu ver... Deixa eu ver... Ele que fez! Ele é o Sr. Olivaras agora! Sr. Olivaras! Ele sabe de que é... Ele fez do que, Peck? Pele de dragão... Olhos de galinha... Não sei! Mas é uma da... Tipo, o Voldemort foi falando que é um daqueles 3 itens mágicos lá... Ooooooooh! Tem a capa da invisibilidade... E a varinha também! E a varinha também! E a varinha também! Ah! 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 Moleque! Que que é isso? Só que vale lembrar que essa não é uma das varinhas! Quem que é? É a varinha do Dambur, que ela tem as... A varinha das varinhas! Sim! O Voldemort no tumulo dele pega quando ele morre! Ooooooooh! 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 Caramba, velho! E esse é o final do... do Relíquia das Mortes! Mas não é essa! É o final, ele pegando a varinha... Não é essa não? Não, essa é a original dele! Nossa, o cara já tomou! Nossa, já chupa essa manga! Já chupa essa manga! Não, você não tô fã dessa! Hum, não é essa... Hahahaha! Falei, essa varinha é um osso, velho! É um osso! Ele tinha uma olhada. Ele pegou do fêmur dele, que ela... Eh! Pezou uma varinha! Do jeito que ele é meio doido, eu não duvido nada! Acho que ele é o do nariz! É... O cara não tem nariz também! Cadê o Luizes, cadê o Luizes? Cadê o Luizes, cadê o Luiz? Cadê ele, cadê ele? Eu não sei... É por um banheiro mesmo! Foi se limpar! Mas tem várias músicas lá que o Resident vai cantar o dia inteiro Não, mas as portugueses também, Power Rangers, Dragon Ball Sério? Tem tudo mesmo? Canta uma música então do Power Rangers Essa é a meu Mas beleza galera, esse vídeo aqui foi um pouco mais curto Eu vou gravar alguns vídeos lá no Anime Friends Acho, acho, acho que vou Porque eu não sei o que vai acontecer lá né Posso tropeçar, posso fazer alguma coisa Mas vou tentar zoar algumas pessoas lá Porque você sabe o que é o bagulho mais massa é zoar Não vou ficar mostrando evento que eu não sou Não sou Muka Moriçoca né Você cala a boca e eu mostrei o evento Eu mostrei só algumas coisas Tipo, tem o carro de Scooby Doo lá que dá pra gente entrar dentro Então, esse negócio eu vou mostrar Só que... Vamos dar uma bicuda no carro Fazer uns negócios Fazer uns negócios mais Então pronto então Então galera, é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo aqui do evento E se vocês gostaram deixa o like E o favorito pra me ajudar na digação Se inscreve no canal se você não for inscrito E me siga no Twitter, Rezende Underline E Vou deixar aí na tela e na descrição E o canal dele é o Amanic O canal dele é TazerCraft E o canal dele é TazerCraft Sim E o canal é... E o canal do Luiz E o canal do Luiz Oi, bom dia Bom dia Bom dia A gente tá só gravando Tá A porta tá aberta Não pode ficar Não pode ficar A gente tá só gravando aqui Tá, mas tem que manter o barulho embaixo Beleza Pode fechar a porta? Esse é Esse é É esse é Não pode deixar a porta aberta? Não Não pode Fecha Tá O cartão Fecha aí Pega o cartão aqui Pega o seu O meu é desse apartamento aqui? Olha Não, esse aqui O PEC e o Mike É o outro PEC não O PEC e o Mike Porque era esse rapaz? Tá